Eu estou aqui, fui procurado pelo comando da Polícia Militar aqui no fórum sobre a urna do CNJ, eu não posso fazer manifestações aqui dentro do fórum com a urna. Eu espero não ser proibido de entrar no fórum com a urna porque realmente a urna é pequena, realmente a urna é pequena porque para comportar as denúncias contra o poder judiciário do Estado do Ceará haja vista a venda de liminares no Tribunal de Justiça deve ser preciso uma urna 50 vezes maior do que essa aqui mas nós vamos continuar, eu vou levar a urna para a rampa do fórum para a sala da OAB e nós vamos continuar sim colhendo as reclamações, colhendo as assinaturas dos colegas em defesa da nossa campanha da vida, pela vida dos advogados e também em defesa da ética para que o poder judiciário do Estado do Ceará seja passado a limpo Doutor Valdetário, o senhor como presidente da OAB embora a sua gestão esteja se acabando, porque só faltam 5 meses o senhor veja a que ponto nós chegamos Obrigado! Obrigado! Obrigado!